Sexta-feira de chuva forte no sudeste do Brasil. Uma frente fria no oceano e um sistema de baixa pressão provocam chuva intensa no sul de Minas e no Rio de Janeiro. Até o início da próxima semana, o acumulado de chuva pode passar dos 150 milímetros entre o norte paulista e parte de Minas Gerais. Já o tempo fica firme entre o Rio Grande do Sul e o sul de São Paulo e também em toda a área amarela do nordeste. No sul, a temperatura volta a subir e faz 34 graus em Porto Alegre. Em São Paulo, a máxima cai um pouco, 28 graus. No Rio de Janeiro, o tempo fica fechado e chove forte. Mesmo assim, a tarde faz 32 graus. Em Cuiabá, faz 38. Em Manaus, 32. Em Natal, o sol predomina à tarde e a temperatura chega aos 30 graus.